Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo em ordem? Muito obrigado por participarem de mais este webinar da Abracã, onde vamos tratar de um assunto que é de extrema importância para o Brasil e também para a nossa associação, que é o aprimoramento da regulação do mercado de câmbio com o serviço de pagamento e transferência internacional sobre a nova regulamentação de EFX. Hoje vamos contar com o senhor Lúcio. É uma referência, é uma honra poder moderar esse webinar de uma autoridade tão importante para esse mercado. O Lúcio possui uma especialização em mercados financeiros pela Universidade de Brasília, em 2007, também possui mestrado em economia pela Universidade Católica de Brasília, em 2011, e atualmente é chefe de divisão no Banco Central. Ele está envolvido em projetos de modernização e aperfeiçoamento da regulação cambial e considera os impactos das inovações tecnológicas de novos modelos de negócio sobre os pagamentos e transferências internacionais. Esse é um tema que eu tive várias oportunidades de conversar com ele e espero que vocês aproveitem muito essa sumidade que é o Lúcio e todo o conhecimento que ele possui. E já dou meus parabéns por todo esse envolvimento que ele teve na preparação e na coordenação da EFX. Lúcio, vou passar para você agora. Por favor, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer as palavras do Citro. Gostaria de agradecer especialmente o convite da Abracan para a gente participar desse webinário. Esse projeto para a gente realmente foi muito importante e que culminou com esse aperfeiçoamento da regulamentação cambial considerando as inovações e novos modelos de negócio. Foi um projeto de alguns anos e que resultou num aperfeiçoamento amplo e trazendo novas possibilidades, inclusive de negócios do âmbito do mercado de campo. Então, realmente é uma norma que a gente considera muito importante e que a gente vê ela sob o aspecto muito positivo de contribuir para maior competitividade, maior inclusão financeira e que são pontos muito importantes para a gente considerar quando a gente está tratando também do mercado de campo. Dentro da proposta hoje, seria a gente conversar, então, sobre essa medida de aperfeiçoamento. A gente vai dar um destaque maior para o Serviço de Pagamento ou Transferência Internacional, o FX ou IFX, como queiram, sendo que eles decorrem de três normas que foram aprovadas no mês de setembro último. Então, nós tivemos a resolução do Conselho Monetário 49-42 e duas resoluções do Banco Central, a 137 e a 148. Todas as normas de setembro. E a gente agora vai ver em mais detalhes os principais pontos dessas normas e tentando trazer para vocês que estão acompanhando quais seriam as principais linhas e os pontos de atenção que a gente tem dentro desse regramento. Então, vou iniciar apresentando alguns pontos que motivaram a edição das normas e de que forma elas também contribuem dentro dos nossos objetivos. Então, o primeiro ponto seriam as inovações tecnológicas e os novos modelos de negócio. A gente sabe que nos últimos anos esse processo se acelerou muito, de novas soluções, de novos participantes, tipos de serviços, forma de acessar os serviços, intensificação de serviços através da internet, aplicativos, sites. E isso foi um fenômeno global. Então, a nossa norma, a gente identificou a oportunidade de aperfeiçoamento e de atualização para a gente trazer esse contexto de novas soluções, novos modelos de negócios também para prestação de serviços dentro do mercado de câmbio. Então, esse seria o primeiro pilar que a gente tem dentro dessa proposta. O segundo ponto é a questão da concorrência e redução de custos. A gente sabe que, tanto por meio de mais participantes do mercado, a gente vai ter uma concorrência maior, mas a redução de custos também pode estar associada a aumento de eficiência. E quando a gente pensa em produtos sendo oferecidos de uma forma mais automática, de uma forma por meio de dispositivos, nos imóveis, então a gente sabe que tudo isso também contribui para a redução de custos. E tem um lado também do cliente, que nos últimos anos a gente sabe que o perfil dos clientes mudou. Então, são, na maior parte das vezes, clientes que têm interesse, eles mesmos, de acessar a plataforma, buscarem quais são as melhores condições para essas operações, fazerem escolhas. Então, essa norma também traz um avanço importante nesse sentido de dar mais alternativas para quem precisa fazer operações no mercado de câmbio. Com mais alternativas, naturalmente, a gente vai ter mais competitividade e vamos estabelecer bases para se ter redução de custos também. Em relação ao ambiente mais competitivo, nós já tratamos, mas um ponto aqui importante que a gente vai passar também é a questão da inclusão financeira. Essa norma que trata desse aperfeiçoamento, considerando as inovações, um ponto importante são as remítices, transferências pessoais entre pessoas. e a gente, do Departamento de Regulação Provincial e Cambial, a gente tem dado realmente uma prioridade grande nesse tema de remítices. Existe uma agenda internacional relacionada a avanço, seja na questão de transparência, facilitar acesso e reduzir custos também. Então, é um tema prioritário para o meu departamento, onde eu trabalho, é para o Banco Central do Brasil e para toda a comunidade internacional e organismos internacionais que tratam do tempo. Bom, passando aqui para o escopo, então, da conversa de hoje, a gente vai tratar basicamente de quatro pontos, né, que dentro da proposta normativa a gente considerou como quatro eixos temáticos. O primeiro dele é remítices, né, que eu me referi agora. O segundo, instituições de pagamento e contas de pagamento no contexto do mercado de câmbio. O terceiro, contas no exterior para correspondência financeira internacional de instituições não bancárias. E, finalmente, que seria o tópico aqui que a gente vai investir um pouco mais de tempo, a prestação de serviço de pagamento e transferência internacional, né, o EFX. Então, dentro da... Vamos, então, começar por remítices, né? Dentro das operações de remítices, um ponto bem interessante é que a maior parte, a grande parte das operações de remítices são operações de pequeno valor. Então, a gente, com as operações até 500 dólares, são mais, bem mais do que a metade das operações. E quando a gente olha para operações de até 3 mil dólares, né, que a gente tem valores para os anos de 2019 e 2020 nesses gráficos, Então, até 3 mil dólares, a gente tem 98% das operações e até 10 mil dólares é praticamente 100%. Quando a gente fala em remítices, a gente está se referindo a transferências, né, seja ingressos no país, seja saídas entre pessoas físicas, né? Então, são pessoas que foram trabalhar, como regra, pessoas que saem do país para trabalhar e estão enviando recursos para os seus familiares ou alguém que está mantendo um familiar no outro país, né? Então, são... É um recurso que é enviado sem que se tenha uma contrapartida, né? Para aquele envio. Atualmente, a gente... O Brasil é um pouco diferente de outros países, né? Nos outros países, predomina ou o recebimento de remítices ou o envio de remítices, né? Então, países europeus, Estados Unidos, Japão, né? A gente tem muito envio de outros países para outros, né? E, no caso do Brasil, a gente tem... Atualmente, a gente recebe mais do que envia. Então, para cada dólar que a gente recebe, a gente... Para cada 3 dólares que a gente recebe, a gente envia um. Mas também há trabalhadores aqui de outros países, né? Remetendo valores. Então, o primeiro ponto, então, que a norma aperfeiçoou o modelo atual, diz respeito ao ingresso de moeda estrangeira que os valores em reais já são pré-estabelecidos no exterior. Então, essa foi a sistemática criada há alguns anos atrás específica para ingresso de remítices no país aonde o valor a ser recebido em reais e todas as tarifas já são definidas lá fora. Então, o beneficiário aqui no Brasil, destinatário, ele recebia até então crédito na conta de depósito dele e não pagava nada por isso e nem precisava tomar nenhuma iniciativa para o dinheiro ser creditado, para os reais serem creditados, né? Sendo mais preciso. Então, como é a norma agora de novembro, desculpa, de setembro, a gente ampliou, né? Então, anteriormente era só conta de depósito e passa a ser permitido, então, que esses reais sejam entregues também mediante crédito em conta de pagamento pré-paga ou em espécie também, no caso de espécie, será necessário guardar a cópia de documento de identificação. Daqui para frente, nessa apresentação, sempre que a gente se referir à conta de pagamento, a gente está se referindo a contas de pagamento mantidas em instituições autorizadas pelo Banco Central, tá? Então, para não ficar repetitivo aqui, não foi colocado em todos os slides onde aparece, mas a gente está tratando sempre de conta de depósito ou conta de pagamento, né? Mantida numa instituição, no caso aqui vai ser uma conta de pagamento pré-paga, né? É mantida numa IP ou num banco, né? Ou numa instituição que possa oferecer conta de pagamento, mas sempre mantida numa instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que a gente traz aqui, que é uma nova... Novas alternativas, né? Para o recebedor aqui no país ter acesso aos reais e foi mantido o limite de 10 mil reais por transferência, né? A gente está olhando para o gráfico acima, a gente tem a justificativa de que o valor não precisa ser muito alto, já para atender a grande maioria das transferências. Passando para o segundo ponto, em termos de instituição de pagamentos no mercado de câmbio, elas poderão ser autorizadas a operar em câmbio. Essa parte da norma, ela entra em vigor só no ano que vem. E dos quatro tipos atualmente existentes de IPs, poderão ser autorizados três tipos, né? Que é o emissor de moeda eletrônica, o emissor de instrumento de pagamento pós-pago e o credenciador. Inicialmente, né? Elas vão poder oferecer qualquer tipo de operação para os clientes, com uma limitação de valor de 100 mil dólares. Então, a gente vai ter três níveis, digamos assim, de atuação no mercado no futuro, né? As IPs operando operações com clientes de até 100 mil dólares, corretoras e distribuidoras operações com clientes até 300 mil dólares e outras instituições, né? Bancos podendo operar sem limite de valor. E as IPs vão poder operar no mercado interbancário, né? E fazer arbitragem no país e com o exterior também, como as outras instituições. É importante destacar que a gente espera que elas atuem por meio, principalmente pelo meio eletrônico. Então, diferentemente das outras instituições, né? Que operam em câmbio atualmente, elas não poderão receber nem entregar moeda nacional ou estrangeira em expensa. A gente espera que a forma de trabalhar dela seja essencialmente eletrônica. E, por conta disso, elas também não vão poder contratar correspondentes em operações de câmbio, porque a gente entende que não haveria aqui um ganho em termos de haver pontos físicos de atendimento, né? Então, esses são os condicionantes, né? Para que as IPs no futuro possam operar em câmbio. Em relação às contas de pagamento, e aí vale para qualquer instituição, para todas as instituições autorizadas a operar em câmbio, a gente colocou agora na norma de forma clara que a gente trouxe, né? As contas de pagamento para a norma. Antes, elas se enquadravam naquela situação de até 10 mil reais, né? Quando um cliente está entregando ou recebendo reais. Então, agora, no caso de conta de pagamento, deixa de haver o limite de 10 mil reais. Então, se eu for comprar moeda estrangeira, não cliente, ele pode usar o cartão de crédito dele, não vai ter o limite de 10 mil reais. A gente está sempre falando de instituições, né? Se for em pesa, mas sempre emissor do cartão autorizado a funcionar pelo Banco Central. E, no caso de recebimento de recursos, né? Então, pode ser acreditado também a conta de pagamento pré-paga e não haverá mais limitação de valor. Isso, a gente também deixou claro na norma, né? Que independe do instrumento que está sendo utilizado para se movimentar os reais. Então, pode ser uma TED, pode ser PIX, pode ser o cartão de crédito que está sendo utilizado, pode ser uma transferência bancária dentro do próprio banco, né? A norma deixou de cheque, né? Então, a norma deixa de detalhar, né? Porque a gente sabe que há uma tendência, inclusive, de aumentar as formas de pagamento. Outros meios, inclusive espécie, né? Que não se enquadram, então, como conta de depósito, conta de pagamento, a gente vai ter limitação, continua tendo, né? Limitação de 10 mil reais, que é, inclusive, o caso de reais em espécie. Então, avançando aqui, uma outra novidade que essa norma trouxe foi no caso das contas de não-residentes, né? Então, para aquelas instituições que podem oferecer contas pré-pagas, elas também vão poder oferecer contas pré-pagas para não-residentes. Então, atualmente, a norma só traz conta de depósito, em reais, para não-residentes. A norma passa a prever, então, a conta de pagamento pré-pago. Ela foi destinada para situações mais específicas, né? Então, a gente não vê aqui um uso institucional, corporativo, dessas contas. Mas a gente sabe que tem residentes que vão estudar lá fora, trabalhar e precisam manter um relacionamento financeiro aqui. E, da mesma forma, a gente tem não-residentes, né? Que têm interesse aqui, pode ter um imóvel, pode ter alguma necessidade aqui de pagar ou receber, e que essas pessoas, por algumas vezes, né? Tinham dificuldade de ter uma conta de depósito aqui de não-residente. Então, a gente está criando mais uma opção. O uso é direcionado, né? Como eu comentei, então, os créditos e débitos são limitados a 10 mil reais. A gente excetuou, no caso de ser contrapartido a operação de câmbio. Então, no caso de um estrangeiro que tem aqui, recebe aluguéis, então, os créditos têm que ser abaixo de 10 mil reais, mas, no final do mês, ele pode pegar todos aqueles reais que ele recebeu e fazer uma operação de câmbio única, né? E remeter lá para fora, se ele precisar. Não é permitido trânsito de recursos de terceiros, então, não é uma conta para se transitar a ordem de pagamento por ela, né? Para a ordem de pagamento, tem que ser uma conta de um banco mantido aqui com essa finalidade, a conta de depósito. E ela tem uma característica de simplificação, então, não precisa ter cadastramento aqui no Banco Central e também não será necessário prestar informação sobre essas movimentações. Então, ela se assemelha muito a uma conta de pagamento pré-paga de um residente, né? Não precisa haver informação de cadastramento do Banco Central, não precisa prestar informação para o Banco Central sobre essas movimentações, consequentemente, não precisa haver documentação subjacente nem classificação dessas transferências internacionais em reais. Lembrando que todo o procedimento de PLD para conhecimento do cliente, abertura da conta, acompanhamento das movimentações, né? Mesmo estando limitadas a 10 mil reais, é preciso fazer esse acompanhamento, pode haver atipicidades, tudo isso está mantido, né? A simplificação aqui é mais da ordem operacional, não alcança requerimentos de PLD. E a única exceção que a gente tem, as exceções, que vai ser preciso cadastrar e prestar informação no Banco Central, é se houver uma operação de câmbio superior a 100 mil dólares, perdão, onde a conta partida em reais é superior a 100 mil reais, então vai precisar informar para a gente, porque na conta, na regra de conta de depósito de não residente hoje, todas as movimentações acima de 100 mil reais têm que ser informadas para o Banco Central. Então, aqui é para não criar simetria, né? Então, se na conta de depósito as movimentações acima de 100 mil precisam ser informadas, na conta de pagamento pré-paga também. E, no caso, algum desses lançamentos nessas contas se refira a registro de capitais estrangeiros, né? Então, como será necessário impactar o sistema de registro declaratório eletrônico no sistema RDE? Então, isso é feito por meio da conexão entre o sistema câmbio e o sistema RDE e a forma de haver essa conexão é cadastrando a conta e prestando informação para a gente. Mas serão situações que a gente entende que não serão tão comuns, né? Para o dia a dia, essa conta deve atender às necessidades. Dentro ainda do tema 2, a gente ajustou, digamos assim, o conceito, modernizamos o conceito de disponibilidade no exterior, então ele passa a incorporar também contas de pagamento, né? Então, dentro da regulamentação, a gente tem um artigo específico, né? Na circular 3008-9, aonde a gente estabeleceu que esse conceito que vocês estão vendo aqui no slide, né? De que as disponibilidades são essa manutenção de recursos e aí o que está mudando, efetivamente? Incluindo aqui conta de depósito ou de pagamento e incluindo também a questão de que essa instituição lá fora ela tem que estar sujeita à efetiva supervisão provincial de conduta. A gente vai, além da definição, né? Que seria, é importante, mas no dia a dia o que realmente é importante, né? Para os clientes é a questão da movimentação. Então, a gente também deixa claro na norma, né? Que passa a ser permitido a título de disponibilidades, a movimentação entre contas ou de depósito ou de pagamento aqui no país e lá fora também ou de depósito ou de pagamento, né? Até então havia um entendimento de que o conceito de disponibilidade ele alcançava apenas a conta de depósito. Bom, passando aqui para o terceiro ponto, então, a questão das contas no exterior, né? Para correspondência financeira internacional. Até então, todas as instituições não bancárias precisavam ter contas aqui no país em moeda estrangeira no banco e a partir dessas contas eram efetuadas as liquidações das operações de câmbio, a ponta da moeda estrangeira. Havia uma demanda já de algum tempo em relação a que as instituições não bancárias pudessem manter contas diretamente lá fora, né? Para efetuar a liquidação dessas operações e a norma, então, contemplou isso. Então, como esses recursos que estão lá fora são considerados disponibilidades das instituições autorizadas, então, aqui só para reforçar, né? Que tipos de contas poderiam ser utilizadas, então, em moeda estrangeira lá fora para liquidação das operações de câmbio. A conta de depósito de pagamento mantida, né? Em uma instituição lá fora sujeita à supervisão. Mesmo conceito de disponibilidade. E aqui é o conceito de disponibilidade que está na resolução 4033 que estabelece critérios de utilização desses recursos que estão em conta lá fora. Então, essa resolução, ela era direcionada para bancos e com a alteração que nós fizemos em setembro, ela passa a se aplicar também para as instituições não bancárias, né? Que desejarem e abrirem contas lá fora. Então, todos os recursos, seja a posição própria de câmbio, seja saldos, no caso, né? De quem pode manter conta em moeda estrangeira aqui no país, ou outros recursos da própria instituição. Eles vão seguir, então, as condições que estão na resolução 4033 para que se tenha o adequado direcionamento e gerenciamento desses recursos lá fora. É só para concluir o tema 3. Isso a gente está falando em contas, né? Para liquidação de operações de câmbio. As regras para ingresso e saída de moeda em espécie, elas não foram alteradas. Então, continua valendo a resolução 2524, né? Que estabelece que um banco aqui no país, ele tem que ser o remetente ou destinatário de moeda em espécie. E também a gente flexibilizou a regulamentação no sentido de que as instituições não bancárias, né? Elas vão poder realizar diretamente a operação com instituições lá fora, né? Além da conta poder ser mantida lá fora, a partir de agora, o relacionamento com uma instituição lá fora também não dependerá de um banco, no caso de arbitragem, por exemplo. Bom, e chegando, então, à questão do serviço de pagamento ou transferência internacional, que é um ponto, assim, importantíssimo da norma, né? Vinculado ao maior dinamismo, pagamento de comércio eletrônico, transferências, que a gente vai ver aqui, que é uma grande novidade. Então, é um ponto, assim, muito relevante da nossa norma. O que a gente percebeu, né? Que a norma, ela estava, a norma anterior, né? Ela direcionava para produtos específicos, e que venham surgindo novos produtos, e também que a gente tinha comandos, né? Que, para a mesma situação, comandos dispersos na norma. Então, a gente aproveitou para harmonizar, né? Nós unificamos, harmonizamos, e trouxemos para um único conjunto de artigos as situações que envolvem o cartão de uso internacional, as antigas empresas facilitadoras de pagamento, né? E os intermediários ou representantes que atuavam nas aquisições de encomendas internacionais. Então, a gente passa a ter uma regulamentação uniforme, única para essas três situações, e, além disso, a gente amplia o escopo de atuação. Então, a gente passa a chamar de prestador de FX, né? O GFX, que é o Prestador de Serviço de Pagamento ou Transferência Internacional. E, além da aquisição de bens e de serviços, que já podia ser feito, né? E do saque internacional no país e no exterior, que podia ser feito já, a gente amplia para também passar a permitir transferência unilateral corrente, que são as limitantes, né? Em regra, de até 10 mil dólares, e as disponibilidades, né? Que são transferências entre pontas no país e no exterior, de até 10 mil dólares também. Então, a gente vai ver quem vai poder, não são todos que vão poder fazer tudo, né? Mas a gente vai, daqui, na sequência, detalhar como é que vai, como está funcionando já nessas empresas. Quando a gente, a sistemática do conceito de movimentação agregada, né? A agrupada dos recursos, permanece dentro dessa sistemática, né? Como é o cartão de crédito, então, não é fechado hoje uma operação de câmbio para pagar obrigações de cada fatura, né? A regulamentação permite que o emissor agrupe as obrigações dele e faça um pagamento agrupado lá para fora, que era a mesma lógica das facilitadoras e que é a lógica mantida para o prestador de EFX. Então, nós vamos ter sempre uma instituição autorizada a operar em câmbio, né? Para que a operação de câmbio seja feita de forma agregada e que essa instituição, quando estiver realizando a operação de câmbio, ela vai ter que se certificar se aquele prestador de serviço está cumprindo, está atendendo a regulamentação cambial, que é o princípio geral do mercado de câmbio, né? As instituições autorizadas que estão conduzindo as operações têm que ser certificada a legalidade da operação. A legalidade é no sentido amplo e engloba também, inclusive, a regulamentação cambial, né? Que tem que ser cumprida. A gente percebia que havia dúvidas em relação à questão de se a operação precisava ser individualizada, em que condições poderiam ser agregadas, consolidadas, né? Então, a norma também deixou claro que cabe ao prestador de serviço especificar, digamos assim, a granularidade dessas operações, né? A norma permite a consolidação, mas em alguma situação, se for mais conveniente individualizar a operação, a gente não impedirá, né? A gente entende que a sistemática faz mais sentido com operações agregadas para diluir custos, aumentar a eficiência, né? Do processo. A norma também mantém a previsão de prestação de informações sobre essas operações para o Banco Central. Então, a gente tem um modelo, foi divulgada, né? Algumas semanas atrás em uma carta circular, onde, basicamente, a gente manteve o formato que há hoje, né? Então, existem cartões, existem arquivos específicos para cartão de uso internacional. No caso de aquisições de bens e serviços por prestador de serviço, o detalhamento fica no dossiê da operação. Então, esse modelo está mantido por enquanto. A gente tem um projeto aqui interno de desenvolver um novo formato de captação desses dados, que está em andamento. E aí, no ano que vem, quando o projeto aqui estiver concluído e a gente já tiver condições, inclusive, de homologar, o mercado será informado e convidado, né? A participar dos testes e, inclusive, contribuir com algum tipo de aperfeiçoamento. E o último ponto aqui desse slide, a gente deixou de trazer comandos específicos para as máquinas dispensadoras de cédulas, né? A gente tinha... Lá no passado fazia sentido, era uma novidade, né? Mas, com o decorrer do tempo, a gente viu que o meio através do qual a operação de câmbio é realizada, ela deixou de ser... assinou algo mais fluido, né? Então, pode ser pelo celular, pode ser presencialmente, pode ser num caixa automático, pode ser numa máquina, isso perdeu a relevância. Então, a gente... Foi revogado, foram revogados esses comandos, eles passam a obedecer a regulamentação geral de operação de câmbio e de fornecimento de informação para o Banco Central e de identificação dos clientes, né? Então, independentemente da forma com a qual a operação de câmbio manual ela é realizada, os princípios é... Tem que ser capaz de identificar o cliente, todas as questões relacionadas à PLD, né? Dentro de uma avaliação que a instituição já faz, no modelo dela, e a questão de prestação de... Tem que ser capaz de prestar as informações para o Banco Central. Avançando, a gente também trouxe um esclarecimento de que no caso de cartão ou outros meios de pagamento ou dispositivo, né? Onde é possível fazer aporte prévio de moeda estrangeira, então, o que a gente tem na prática hoje é o cartão pré-pago, né? Em moeda estrangeira. Futuramente pode ter outras soluções. Então, nesse caso, houve um aporte num instrumento pré-pago, em moeda estrangeira, né? Utilização é para aquisição de bens e serviços no exterior ou para saques, né? No exterior. Uma simplificação, uma desburocratização foi dispensar a prestação de informação ao Banco Central no caso que há valores já que foram aportados nesse cartão pré-pago. Então, tem uma operação de... Por exemplo, o cidadão viajou, ele comprou dólar, ele volta aqui com o cartão pré-pago dele e ainda tem lá um troco, né? Ainda tem algum montante em dólar e agora ele vai viajar para a Europa. Então, ele vai fazer uma operação de campo vendendo dólar, né? Comprando o Will. Mas essas duas operações não precisam ser informadas com o Banco Central porque a gente já sabe que houve uma aquisição inicial de moeda estrangeira, né? Agora, se ele vier a adquirir mais moeda, né? Que exceda aquele montante inicial, aí sim tem que ser informado para a gente. E a gente também atuou nessa proposta, nessa norma, com elementos visando a melhorar a questão da transparência para o cliente do serviço que está sendo prestado para ele. Então, a gente deixou claro na norma que tem que ser dado ciência, tem que haver concordância concordância do cliente. Aqui, a gente está se referindo ao cliente do prestador de serviços, né? Então, se alguém for fazer uma compra na internet e na hora que está fazendo a compra na internet existe a figura de um prestador de serviço, então, vai ser feita uma reserva no hotel lá fora e está sendo utilizado o cartão, pode ser utilizado o cartão de uso internacional, o cartão de crédito, ou pode ter uma empresa que vai prestar o serviço de pagamento, são as antigas facilitadoras, essa prestação de serviço tem que ter sido dada ciência ao cliente, do prestador, quais são as responsabilidades dele, a natureza, condições do serviço prestado e quais são as condições específicas em relação aos direitos do cliente dentro daquele, dentro daquela prestação de serviço, né? Então, tem que estar claro para o cliente o seguinte, olha, uma compra vai ser devolvida, não concluiu a compra, tem algum problema, tem que estar claro para o cliente quem é o responsável por tratar dessa situação, né? No modelo de prestação de serviços, a gente, em regra, vai ter sempre duas etapas, né? A primeira etapa é os reais, pensando aqui na aquisição lá fora, né? Que é o ponto mais sensível. Então, a gente tem uma primeira etapa onde os reais são entregues pelo cliente que está fazendo aquisição lá fora para o prestador de serviço e a segunda etapa é quando o prestador de serviço vai fazer a operação de câmbio agregado para fazer a remessa lá para fora. Então, aqui a gente está tratando basicamente a operação ela é única, né? Dessa aquisição que foi feita lá fora, mas essa parte da entrega dos reais para o prestador de serviço tem que estar claro, né? Quem vai, quais são os direitos do cliente, se houver uma disputa, com quem que ele vai se relacionar, então tudo isso tem que ser tarifa, né? Tudo isso tem que estar claro para o cliente. Então, houve esse componente de transparência que foi incluído na norma. Em relação a essa primeira parte, né? Que eu comentei aqui dos reais, né? Da entrega do recebimento dos reais aqui no país, a gente passou, então, a permitir o boleto de pagamento, né? Nessas aquisições, tendo como pagador, no caso da aquisição lá fora, tendo como pagador o cliente no país, como beneficiário o prestador de FX e está mantida a transferência a partir de conta de depósito ou conta de pagamento, né? Do cliente aqui no país. Quando houver um recebimento, então eu tenho aqui uma loja que exporta, um hotel, que reserva hotel ou reserva quartos para não residentes, será, ele vai poder receber conta de depósito ou conta de pagamento. A gente percebe aqui que sempre estamos falando de entrega por meio de conta, né? De transferência bancária, transferência bancária ou de conta de pagamento, mas que não está prevista a situação de espécie, né? Então, entrega ou recebimento em espécie, a única situação que é possível quando envolver saques de recursos aqui no país. a gente já está se encaminhando para concluir, assim, só para a gente ter uma visão geral de como funciona esse modelo de prestação de serviços no mercado de câmbio, então, o que está destacado aqui em azul são as novidades, antes já era permitido a aquisição de bens e serviços, que eram as facilitadoras, e os sacos, que são os cartões. A gente passa a permitir, então, remítios, que são as transferências unilaterais correntes e as disponibilidades. A entrega do... Aqui é uma... A gente está tratando da situação de saída, né? De moeda do país. Então, passa a ser permitido o boleto de pagamento. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o que já era possível, né? Que são as aquisições e sacos numa loja lá fora. Aqui do lado direito, as novidades, né? Que seriam as transferências. As... Quem vai poder oferecer o serviço, né? Se a gente... As instituições que são elegíveis operar no mercado de câmbio. A gente vai ver... Tem um slide na sequência que detalhe. As IPs autorizadas pelo BCB vão poder fornecer serviço de aquisição de bens e serviços, limite de valor, remítios e disponibilidades limitadas a 10 mil e sacos. Outras pessoas jurídicas, né? Aqui tem uma mudança, né? Hoje em dia não tem... Hoje em dia não. Antes de... Até setembro, né? Não havia limite, então para outras pessoas jurídicas que não se enquadrem nessas categorias aqui de cima, elas vão poder apenas prestar serviço relativo à aquisição de bens e serviços limitada a 10 mil. Apenas entre aspas, né? A gente está falando aqui ainda de um valor bem considerável. A novidade, então, aqui do lado direito são as transferências, né? Que são as remíticas e disponibilidades. Então, seguindo aqui no fluxo da operação, o cliente que desejar fazer qualquer tipo de transação, né? Desses quatro tipos de aquisição, remita-se disponibilidade ao saque, em algum momento existe uma entrega aqui de reais para o prestador de serviço, né? Se for no cartão de crédito, tem o pagamento da fatura, se for um prestador de serviço na reserva de hotel, vai ser boleto ou um PIX ou pode ser o meu cartão de crédito que é utilizado localmente em reais, né? O fato é, haverá um momento que esses reais serão entregues, o prestador de serviço ele tem essa prerrogativa de consolidar e fazer uma operação de câmbio agregada, o recurso sempre vai ter que transitar aqui para uma instituição autorizada para o encâmbio, né? Uma questão importante que a norma trouxe é que o prestador de serviço pode ser, inclusive, a própria instituição autorizada para o encâmbio, né? Antes havia também certa dúvida em relação a isso, se uma instituição autorizada também pode ser o prestador. Então, a norma deixou claro que sim, né? E nesse caso ela pode agregar e ela mesma fechar a operação de câmbio com ela, né? Foram criados fatos de natureza específicas para a FX também. Então, vai ter sempre um parceiro lá fora que vai fazer o direcionamento, né? Não dizer o recurso lá fora. Então, aqui é só para mostrar que foram criados, foram eliminados os fatos específicos de cartão e facilitadoras e foram substituídos por fatos de natureza já que dentro de uma sessão de FX, né? Da Circular 3690 foram criados fatos para aquisição de bens e serviços, cartão está destacado de outras soluções, transferências unilaterais correntes remíticas, disponibilidades e sacos. E aqui, só para detalhar, agora são os últimos slides. dentro daquelas operações que são possíveis, que a gente viu ali de forma esquemática, as instituições que podem operar no mercado de câmbio elegíveis, elas não precisam já ser autorizadas, elegíveis e as instituições de pagamentos autorizadas a funcionar pelo Banco Central, aqui embaixo, a gente tem um detalhamento de quem são esses agentes, eles vão poder oferecer tudo o que está previsto dentro da sessão de pagamento ou transferência internacional. Então, eles poderão viabilizar a aquisição de bens e serviços lá fora, tem aqui os condicionantes, tem que ser integrado à plataforma de... tem que ter uma solução de pagamento digital e integrado à plataforma de comércio eletrônico. Então, não é simplesmente um agente de coleta, o prestador de serviço ele é, de fato, uma entidade que possui um sistema que se conecta ao sistema ou marketplace lá fora ou ao sistema do hotel e por meio desse sistema a operação, a aquisição vai ser feita e ele vai oferecer uma solução de pagamento para aquela aquisição, o sistema dele vai estar integrado a essa plataforma de comércio eletrônico. Então, não tem limitação de valor. A gente tem também a possibilidade, que já foi comentada da transferência unilateral corrente e disponibilidade de até 10 mil e o saque que já havia previsão antes. Aqui, o segundo grupo de entidades, a gente tem as IPs que não são autorizadas pelo Banco Central, mas que atuam na qualidade de emissor de moeda eletrônica, de instrumento de pagamento pós-pago, de credenciador e aqui a parte fundamental, no âmbito de arranjo de pagamento autorizado pelo BCB. Então, o que significa isso? existem algumas instituições de pagamento não autorizadas pelo Banco Central, mas que tem contratos com arranjos que são autorizados pelo Banco Central. Então, ele é capaz, na prática, de emitir um cartão de crédito para ser utilizado lá fora. Então, no grupo anterior, que a gente viu no slide anterior, a gente estava tratando sempre de instituições autorizadas. Aqui é um pouquinho diferente, são aquelas IPs não autorizadas, mas que ela emite no caso aqui do cartão um instrumento de pagamento pós-pago no âmbito de um arranjo de pagamento autorizado pelo Banco Central. A gente não está tratando aqui da etapa anterior. Esse instrumento ele é efetivamente utilizado na aquisição. A gente não está falando aqui eu utilizei, eu sou um prestador de serviço e o cliente entrega para mim os reais por meio de um cartão de crédito. Não, não é esse cartão de crédito aqui que a norma está alcançando. a norma está alcançando o processo de pagamento como um todo. Então, no caso, se ele é capaz de emitir um cartão e com esse cartão dentro de um arranjo autorizado, ele pode ser utilizado numa compra internacional, é o que a norma prevê aqui, inclusive sem limitação de valor. E essas IPs também vão poder, a gente aqui de novo, voltando ao exemplo do cartão, elas vão poder viabilizar a saque internacional no país ou no exterior. No país, seria o caso de um credenciador, que é o último caso aqui, um credenciador que não é autorizado pelo Banco Central, mas que ele aderiu a um arranjo autorizado. Então, a pessoa vem com o cartão, com a bandeira que faz parte de um arranjo autorizado, a gente está autorizando aqui então que essa operação seja realizada sem limite de valor. E, claro, ele não é autorizado a operar em câmbio, todo o fluxo do ou para o exterior vai ter que ser por meio de uma instituição autorizada a operar em câmbio. E a última situação são as outras pessoas jurídicas, então, são aquelas não elegíveis a operar em câmbio pelo Banco Central, são as que não são IPs autorizadas a funcionar e que não são IPs nessa situação, que são emissoras de moeda, eletrônica, de instrumento de pagamento, ou credenciador no âmbito de um arranjo de pagamento autorizado. Então, os demais, ou seja, qualquer fintech vai poder continuar prestando serviço, só que com uma limitação agora de 10 mil dólares por aquisição e, a depender do tipo de entidade, a nossa regulamentação não está acima de outras específicas, então, se houver impedimento legal, a nossa norma não supera isso, então, tem que ser compatível com o objeto social daquela empresa e aqui também vai ter que ter sempre uma instituição autorizada para encâmbio para os fluxos internacionais. Então, para concluir, a norma está em vigor desde 1º de outubro de 2021, à exceção dos comandos que tratam de autorizações para IPs, que vão entrar em vigor no próximo ano, em 1º de setembro de 2022. Então, a gente conclui, então, aqui a apresentação, eu agradeço vocês que estão acompanhando aqui o webinário e me colocam à disposição, então, Cito, para a gente prosseguir aqui na conversa, tá? Obrigado. Muito obrigado, Lúcio. Nós temos algumas perguntas aqui, eu vou seguindo a sequência, nós temos uns minutinhos e eu vou me comprometer a me atender dentro do prazo aqui, apesar da vontade de estender por mais uma hora essa conversa. tem uma Camila, Camila Pinheiro, tem uma primeira pergunta, então, a primeira pergunta dela, acho que já vou ajudá-la a responder e você me corrija, ela pergunta o que é IPS, então, IPS são instituições de pagamentos, tá? E ela fala assim, ela não entendeu a questão sobre limitação de 10 mil, que é citado no momento e no outro disse que não tem essa limitação. Acho que ela está se referindo isso à transição entre o slide 4 e 5, quando você fala da remessa ou da conta que o estrangeiro não residente pode ter em pré-pago, tá? Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Tá bem, obrigado, Camila, pela pergunta. Essa norma é bem densa, essa alteração trouxe assuntos bem densos, então, quando a gente coloca lado a lado o que foi alterado, de fato, pode ser um pouco complicado, assim, numa primeira visão e esse número 10 mil, ele está presente aqui em partes diferentes da apresentação. Mas, então, em relação aos limites, a gente tem sistemáticas diferentes no mercado de campo e, a depender da sistemática, a gente vai ter ou não limite. Então, apesar do número se repetir, mas são situações diferentes. Então, por exemplo, o ingresso direcionado, que é um modelo de negócio, ele está limitado a 10 mil reais. Então, esse é um parâmetro para a operação específica de ingresso direcionado, que é aquele onde os reais, o montante já foi especificado lá fora, taxa de câmbio, tarifas. Uma outra situação, que é uma outra questão da regulamentação cambial, é conta de não-residente. Então, o que foi falado aqui, olha, no caso de conta pré-paga de não-residentes, os débitos e os créditos estarão limitados a 10 mil reais. é uma conta que roda com valores menores, mais baixos. A exceção, a gente trouxe algumas exceções em contrapartida da operação de câmbio. E, finalmente, a gente trouxe essa parte de prestação de serviço de pagamento, que é uma outra via dentro do mercado de câmbio. Então, dentro dessa via de prestação de serviço, é o que caracteriza a prestação de serviço, quando não é o interessado direto no pagamento que faz a operação de câmbio. Então, no caso do cartão de crédito, nós que temos cartão de crédito internacional, a gente não vai ao banco fazer a operação de câmbio. Então, tem o emissor do cartão, que é o prestador de serviço, que pode agrupar e fazer esse pagamento. Então, dentro desse outro modelo, dessa outra via que existe no mercado de câmbio, vai haver o limite de 10 mil dólares em algumas situações. Então, no caso de ser prestação de serviço de remitacis ou disponibilidade, vai haver um limite de 10 mil, e no caso de um prestador de serviço que não é uma instituição como regra, autorizada pelo Banco Central, nem banco, nem corretora, nem IP, instituição de pagamento, as aquisições vão ficar limitadas a 10 mil dólares. Então, é só para, então, resumindo, o número se repete, aqui, algumas oportunidades, mais dependendo do contexto, ele tem um propósito específico. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Obrigado, Luiz. Nós temos mais uma pergunta também do José Carlos Passaretti. Ele pergunta, a conta de pagamento pré-paga pode ser utilizada para transações de ordem de pagamento direcionada em reais se for titulada por IP no exterior? Sim, a gente, a gente, quando a gente flexibilizou o conceito de disponibilidades, a gente passou, então, a gente passa a tratar a conta de depósito ou conta de pagamento e o condicionante que a gente tem é, tem que ser uma instituição sujeita à supervisão. Então, era uma outra questão, a norma trazia o termo instituição financeira que a gente sabe que hoje também é um conceito mais difícil, às vezes, até de conceituar. Então, o nosso foco passou a ser conta de depósito ou de pagamento desde que mantida numa instituição sujeita à supervisão. Então, pode, é condicionado ao tipo dessa instituição de pagamento. Eu tenho mais uma pergunta também do Serra Garcia, um amigo meu lá da Banco Travelex, ele está perguntando se relacionado ao tema 4, onde prevê aquisição de bem dos serviços acima de 10 mil dólares, a norma fala sobre IP não autorizadas que participem de arranjo de pagamento. Considerando que o PIX é um arranjo de pagamento oficial do BACEN, caso a IP participe do arranjo, ela poderia fazer operações acima de 10 mil dólares? Obrigado pela pergunta, César, me dá oportunidade esclarecer esse ponto. A resposta é não. Existe aqui um ponto importante dentro desse comando, é que ele tem que ser emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento de pagamento pós-pago ou credenciador dentro daquele arranjo. Então, o propósito aqui é realmente quando essa instituição de pagamento, o instrumento dela é que está viabilizando esse pagamento. No caso do PIX, ou seja, a gente aqui não está direcionando para como os reais chegam nessa estipena autorizada, e sim no processo efetivamente dela fazendo o pagamento. Então, aqui nesse caso, o comando pode surgir uma outra situação, mas o comando ele é direcionado hoje para dar um exemplo do que a gente tem de concreto para IPs não autorizadas que são emissoras de cartão de crédito. Porque nesse caso, de fato, esse pagamento completo está sendo feito dentro do âmbito de um arranjo autorizado pelo DCB. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Lúcio. temos mais uma pergunta da Camila Pinheiro, que ela faz uma pergunta que acho muito interessante. Se pode haver recurso em moeda estrangeira em conta no Brasil? E se puder, quais são os critérios? Atual, essa norma não tratou de conta em moeda estrangeira, não foi escopo da norma, mas só para esclarecer que hoje existem situações muito específicas e limitadas para se ter conta em moeda estrangeira no país. Então, na Circular 3691, a gente tem consolidada, são só nove situações, as situações, elas, todas, tem que ter uma lógica econômica, então, projetos no setor de energia, as próprias instituições não bancárias que precisavam, em algumas ainda vão precisar ter conta aqui no país, emissor de cartão de crédito, tem sempre uma lógica econômica para que se tenha essa possibilidade. A nossa norma não altera isso, a conta pré-paga mencionada aqui, ela é em reais e está mantida as nove hipóteses que nós temos hoje, a norma não alterou isso. Obrigado, Lúcio. tem uma pergunta aqui, que acabou a pessoa não se identificando, mas ela pergunta o seguinte, fala que a norma informa valores para EFX e EFX não autorizadas, esses limites são por transação ou por período, por exemplo, por 30 dias? Essa pergunta também é muito boa, os limites são por operação, então, quando a gente tem aqui a referência de aquisições limitadas a 10 mil dólares, são por operação, agora a gente tem um outro comando na norma que também é em relação a fracionamento de operações, então, toda vez que a gente sabe, quando há um limite, é preciso que a instituição que vai fechar o câmbio, ela esteja atenta para se não houver indícios de fracionamento, por isso que foi mencionado aqui, que a instituição autorizada opera em câmbio, ela tem que se certificar que o prestador de serviço, ele trabalha aderente à regulamentação cambial, e a regulamentação cambial a gente viu com questão de transparência, a própria licitude do que está sendo comprado, tudo mais, um dos pontos é justamente a questão do fracionamento, então, não há limite por operação, mas tem que haver mecanismos na instituição que vai fechar, porque vai chegar para ela, ela tem que requerer do prestador de serviço os dados individualizados das aquisições para ficar no dossiê da operação, então, uma situação, vamos falar aqui de extremos, alguém que precisa reservar um hotel uma vez, duas vezes por mês, parece não haver indício de fracionamento, uma outra situação é uma pessoa que para o mesmo site lá fora, ou para a mesma empresa lá fora, ela fez dez operações hoje de nove mil e novecentos dólares, então, nesse caso, aparece a vendiço de fracionamento, então, é algo em especial, não só em relação às operações de câmbio que já existem hoje, mas existem outras configurações, toda vez que a gente tem um limite, vai precisar de uma atenção especial da instituição autorizada para coibir e não permitir o fracionamento, mas, então, respondendo a pergunta, por operação, desde que não se caracterize, não há indícios de fracionamento. Obrigado, Lúcio, tem uma pergunta fora do Douglas Rabelo Dantas, ele fala o seguinte, que as corretoras de câmbio, nesse novo entendimento, poderiam realizar best payments para modalidades de disponibilidade de manutenção de manutenção de residentes de operações até 10 mil dólares? Podemos ter esse entendimento? Sim, dentro dessa sistemática de prestação de serviços, uma vez atendida os comandos que foram colocados, a gente não só limita a infraestrutura ou a tecnologia que está sendo utilizada, inclusive relacionada a pagamentos rápidos, como a gente entende que o objetivo da norma foi fomentar novas soluções. Então, se uma instituição aqui no país é capaz de fazer um convênio, se conectar a sistemas que permitem pagamentos rápidos, considerando que a nossa regulamentação, atendendo a nossa regulamentação, quando eu falo atendendo a identificação do cliente, e a adequada classificação da operação e prestação de formações, a nossa norma não impede a adoção de novas tecnologias, ao contrário, o meu objetivo é fomentar isso. Lúcio, nós temos mais 15 perguntas aqui, mas eu acho que nós estamos aqui já no limite do seu tempo e eu queria agradecer em nome da Abracã e em nome pessoal a honra de poder moderar esse webinar. Eu acho que você é uma pessoa fantástica, iluminada, e está colocando uma melhoria, está colocando um avanço na regulamentação brasileira. Eu agradeço muito por isso. Eu acho que o Brasil está entrando no patamar de competitividade internacional, com todas as alterações de normas. Muitas dessas coisas já foram bastante pleiteadas pela própria Abracã e jovens que estão incluídos nessa norma. Eu agradeço muito, queria dar os parabéns por toda essa didática e pela apresentação e o meu muito obrigado para você. Amanda, eu tenho uma pergunta aqui para você de muitos se essa apresentação vai ser disponibilizada. Sim, senhores, será disponibilizado, o senhor Lúcio já autorizou e aqueles que estão conosco aqui receberão a apresentação por e-mail. Bom, então, muito obrigado pelo convite da Abracã, também achei uma oportunidade excelente de participar, compartilhar informações, tirar algumas dúvidas, parabenizar também o Citro, por todo o trabalho que ele vem fazendo dentro do mercado de câmbio também, contribuições que são sempre bem-vindas, que ele também traz para a gente e a gente se coloca à disposição para eventos no futuro, é uma norma bem nova, ela entrou em vigor agora em outubro, então, certamente, surgirão questões novas para a gente também e a gente está aberto no futuro para novas conversas, para esclarecer outros pontos e também para tratar da evolução da norma. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Lúcio, parabéns, um abraço para você e para toda a equipe do Banco Central. Um abraço, boa tarde.